E é já hoje, às 17h da tarde, que Portugal volta a navegar por mares outrora navegados, desta vez com Paulo Bento Alem. A Penafiel TV saiu à rua para saber como é que vamos reescrever esta epopeia. Será que Portugal vai entrar bem no Mundial 2014? Hoje há um grande encontro nesta tarde. Ah, sim. Portugal, Alemanha e Portugal. E quais são as suas perspectivas para este jogo? Vitória de Portugal. Eu acho que eles que vão ganhar. Gostava que ganhasse, não é? Viva Portugal! Ronaldo, à frente! O Ronaldo vai marcar hoje? Vai, vai. Tem que marcar pelo menos um. E o senhor também vai torcer por Portugal hoje? Claro, não podia ser de outra forma, não é? E acha que vamos ganhar, empatar? Gostava pelo menos que empatássemos, que era ótimo, mas acho que vamos ganhar. Bruno Alves e o Ronaldo não nos vão deixar ficar mal. Vai estar a trabalhar nesta tarde tão importante? Até às 5 horas vou. Vai parar para ver o jogo? Claro. E onde é que vai ver o jogo? Em casa. Então, Portugal joga daqui a umas horinhas. Como é que vai ser? Está a trabalhar? Estou a trabalhar. E não vai ver o jogo? Tomaria o B, mas não posso. Mas está a torcer para Portugal na mesma? Portugal vai ganhar. Vai? Quantos? É em 2-1. Mas a Alemanha é um adversário complicado? É complicado, mas Portugal come o solado. E não está a sacar a Alemanha não mete medo? Mete, mete, mete um bocado. Não. A Alemanha não mete medo a ninguém. É a Merkel, sim. É a Merkel, sim. E viste os outros resultados, já com a Espanha e outros. E onde menos se espera, onde as coisas acontecem. Porquê que está com a bandeira? Diga-me lá. O que é que vai acontecer hoje? Quero ir ver o Ronaldo jogar. Só vejo bola, tenho 88 anos e nunca fui ver um jogo da bola. E vai ver aonde o jogo? Em minha casa, na televisão. Vai ver? E vamos jogar contra a Alemanha, não é fácil? Hã? Pois é, eu já vi ontem, já vi ontem, já vi ele a discursar ontem à noite e hoje. E ficou motivado com o discurso? Fiquei. Ficou? E o senhor, diga-me lá, o que é que acha do jogo de hoje? Eu acho que pode ser muito difícil para Portugal, mais nada. Mas acredita na vitória ou o empate já é bom? Eu acredito no empatito. E assim a quantos? Um 1? Um 1, pode ser 2-0, 2-2. O senhor está aí muito caladinho, diga-me lá, quais são os seus prognósticos para o jogo de hoje? Para nós. Vamos ganhar, vamos perder? Ora bem, eu queria que ganhasse. Eu queria que ganhasse. Mas? O senhor joga Portugal contra a Alemanha, quais são os vossos prognósticos? Quem ganha o jogo? Esperamos que esteja Portugal. E acreditam mesmo que vai ser Portugal a ganhar? Claro que sim. É a nossa subvenção. E vão ganhar por quanto? 1-0. 1-0 já era bom? Já, já era bom. E quem é que marca os golos? Ronaldo. Também acho que Cristiano Ronaldo. Mas tu disseste 2, quem é que marca o outro? Marca os dois? Talvez, não sei. E tu, quem é que achas que marca o jogo? Cristiano Ronaldo. Mas ele agora acho que não anda assim em muito boa forma. É por causa do ano. Mas apesar da sua lesão, acho que se vai sair bem. Não sei, sabe o que é que vai acontecer esta tarde? É futebol, Portugal. Contra quem? 2-2. Alemanha. É verdade. E a senhora, o que é que acha que vai acontecer? Acho que Portugal vai ganhar? Eu acho que sim. Está a confiança? Estou sim. E vamos ganhar por quantos? 3-0. Isso é que é confiança. 2-0. 3-0. 1 chega. E quem é que marca os golos? Quem é que gostava de marcar? Ronaldo. E para mim é o Nani. Motinho. Pode ser o Cristiano Ronaldo, ou pelo menos. E o outro pode ser um gol que quer, desde que marque. Pode ser o Cristiano Ronaldo, que é o que tem mais possibilidades. Por ser um jogador muito desenvolvido, corre muito, pode... E ele marca a diferença, não é? Ele não é sozinho, não é equipa. Mas marca a diferença. Qualquer um, para mim, não importa. Ele que anda atrás do Ronaldo e que marca o Moutinho. Seja o Cristiano Ronaldo, ou seja o Nani, importa é que Portugal ganhe, não é? Então vamos já, boa sorte, ali para Portugal. Força Portugal! Força Portugal, dois. Força Portugal. Viva Portugal e bom jogo. Força Portugal! Força Portugal! Força Portugal! Força Portugal! 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 É Rona?